Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este tutorial, neste tutorial vou apresentar para você mais um beleza template editável em After Effects a partir da versão CS4 ou superior, não tem necessidade de plugin e o link vou deixar na descrição desse vídeo como eu sempre faço. E também, claro, no perfil do anúncio você vai encontrar este vídeo aqui com a demo com áudio, claro, como eu sempre faço também, vou mostrar a demo sem áudio, tá certo? Então, eu vou deixar o link desse vídeo, é um template individual, enviado por download e editado na versão CS4 ou superior, no caso eu estou utilizando o After Effects CC 2015, não estou utilizando nenhum plugin, tá certo? Deixar um link na descrição e também adquira esse super pacotão agora que está chegando, aproximando o Natal, super pacotão com slideshow, com tema natalino também para o ano novo, serve também para o tema de ano novo. São 60 templates, todos em Full HD, em altíssima resolução, você recebe o DVD na sua casa, o endereço cadastrado aqui no site e o frete grátis para todo o Brasil na promoção e também você recebe o mesmo After Effects, estou utilizando aqui o After Effects CC 2015, a ativação fica por sua conta e bora levar um ativador para você, tá certo? No mesmo esquema também, esse aqui, são 60 templates, pack 1 e 2, com slideshow, com tema de casamento, com frete grátis para todo o Brasil e também você recebe o After Effects CC 2015, a ativação fica por sua conta e risco, só que já vai também o ativador. E também adquira esse super pacotão aqui, com template editável em PSD, para isso são no Photoshop, são belíssimos templates, são 200 templates, sem template upado no Media Fire e sem template upado no servidor Mega, tá certo? É um template que você recebe por download, claro, não paga o frete, muito bom para fazer banners, ban publicitário, de aluguel de produtos, como aluguel de games, locação de equipamentos, prestação de serviço e também eventos de shows, religiosos ou não, são belíssimos templates, como você pode ver aqui, e você trabalha também ou quer trabalhar com solimação, estampa de camiseta, também de canecas, é uma boa. Esse valor aqui é promocional, durante duas semanas vai estar esse valor na maioria de todos, na verdade todos os templates enviam por download, vai ser esse valor aqui, na promoção no mínimo duas semanas aqui, até a primeira quinzena de dezembro de 2016 agora, tá certo? Adquira também esse pacotão aqui, de máscara de transições, Match Magic Série 2, são mais de 50 GB, você recebe os DVDs na sua casa, aqui no perfil do anúncio você vai encontrar esse vídeo mostrando as transições, belíssimas transições em altíssima resolução em preto e branco e alfa para você trabalhar no seu editor de Sony Vegas, Adobe Premiere, Final Cut e outros também. Lembrando que ele precisa instalar no gerenciador Juice, e no caso eu só tenho o gerenciador Juice para o Windows, para o sistema do Windows, tá certo? Caso você trabalha com Mac, é bom você instalar num computador mesmo do Windows, e tá, para você instalar os templates, e depois pega os templates extraídos e utiliza no Mac, tá certo? Eu vou deixar o link também onde está todos os templates, veja aqui, ó, como eu disse, a maioria, praticamente todos enviam por download, está nesse valor de promocional aqui, durante duas semanas, vai estar nesse valor, até a final da primeira quinzena de dezembro, agora de 2016, está nesse valor aqui, tá certo? Promoção, então você pode ver, aqui temos Live Show Pack 1, temos aqui, ó, veja o valor que enviou por download, está certo? R$ 6,99,00 por download, transições de valor do Premiere, logos animados, são 20 logos, é, legendas animadas, 20, tem outros promotion titular também, tem vários promotion titular por esse valor aqui, ó, na promoção, está certo? É, máscara e PSD, são 12 volumes, é, template para impressão de cartas de DVD, menu de DVD animado, trilha sonora, template para Live Show Casamento, coleção completa, simples, de volume 1, ao sede para a Sony Vegas, você recebe o Sony Vegas grátis também, o flash é grátis para todo o Brasil, cenário virtual, ou temos cenário virtual aqui, ó, esse aqui prova até a festa, temos cenário virtual também para o Sony Vegas, mega pacotão de vinheta e introduções, 11 volumes e muito mais, olha só a quantidade aqui, ó, tá vendo? Apenas, esse valor aqui, é um, o template individual, super pacotão de áudio aqui também, e outros aqui, como você pode ver, tá certo? Onde está escrito todos os templates, você vai encontrar todos os templates, gerou os produtos também aqui, ó, tá certo? Então adquira, garantia de recebimento dos seus templates, ou o seu dinheiro de volta, rola a página até o final aqui, ó, aí você vai, passa, clica no próximo e vai para a próxima página, como mostra aqui, tá certo? Muitos templates mesmo, são mais de 200 templates, a grande maioria enviou por download aqui, escolha aqui, ó, vários motion tiros também, tá certo? Muito mesmo, olha que mais aqui, ó, tá certo? Se inscreva no canal, foto em branco, tutoriais, muito obrigado a mais de 4.300 inscritos no canal, valeu mesmo a quantidade de vídeos, esse mesmo aqui eu fiz hoje, esse aqui eu fiz ontem, e outros eu fiz nessa semana aqui, tá certo? Beliz o template, é, vamos lá. Mostrar a demo aqui, sem um áudio, tá bom? Não precisa de plugin, é todos arquivos pré-renderizados, tá certo? Vou dar um preview aqui, vou dar uma pausa aqui, vou fazer um corte rapidamente, para mim, abrir uma pasta, uma pasta, para mostrar uma coisa para você antes de começar, tá certo? Pronto, já abri a pasta, porque eu quero mostrar para você antes de iniciar o projeto, é o seguinte, eu abri aqui, ó, tá certo? Eu abri, mas eu vou mostrar para você, que você vai receber esse arquivo, certo? Aí você vai executar isso aqui, ó, e vai ficar dessa forma aqui, beleza? Observe isso aqui, ó, entre parênteses, aqui, foltejo, entre parênteses, tá vendo? Os arquivos aqui, certo? Eu somente isso queria mostrar para você, que não vamos precisar vir até aqui, ó, por exemplo, eu extraí na minha área de trabalho, por exemplo, aqui está o nome do título e tal, então, você, está na área de trabalho, clico duas vezes, abrir, ao abrir aqui, ó, no foltejo, aqui, ó, tá vendo? O foltejo original que vem nele, quando você abre, vai encontrar que tem essas partes aqui, ó, que está faltando, tá certo? Então, isso aqui, nós precisamos ir buscar, tá bom? Isso aqui também, ó, tá vendo? Faltando? Então, é isso aí, então, precisamos ir buscar. Para buscar, nós vamos clicar duas vezes aqui, ó, na área de projeto, e vamos aqui, ó, vou navegar até onde está o meu projeto, por exemplo, aqui, tá vendo? O que eu mostrei agora, hein, é isso aqui, ó, tá vendo? Naveguei até lá, ou selecionar ele, selecionei, vou clicar aqui em folder, import folder, tá vendo? Vai demorar um pouquinho, aí eu vou fazer um corte, claro, eu volto. Peraí, antes disso, e olha só, ou você clica duas vezes aqui, como eu disse, ou você pode vir aqui em file, né, import file, ou ctrl mais L, eu gosto de ir por aqui, que é mais rápido, clica duas vezes, e vou lá, vou selecionar ele aqui, vou clicar em import, e vou fazer um corte, porque vai demorar um pouquinho, né, então vou fazer o corte. Selecionou, import folder, pronto, vou fazer um corte, já eu volto. Pronto, é isso aí. Importei, veja que o original é footage, né, E o que eu importei agora, é o Entra, Entra e Parente, Abre Parente, Footage e Fecha Parente, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou abrir o meu aqui, ó, Tá certo? Vou abrir, Vou selecionar, clico no primeiro BG1, clico aqui no Replace, aqui, seleciona, tá vendo? Selecionei, ver se tem alguma coisa. E vou trazer aqui, ó, jogar aqui pra cima do footage, tá vendo? Joguei, aí vou apagar os que estavam aqui, ó, B1, ou BG1, BG2, 3, 4, e o lens, a NLPNG, tá vendo? Posso deletar, ó. Tá certo? Se eu olhar mais aqui, você veja que tem mais coisas aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Esse footage aqui, entre parênteses, se eu quiser, eu posso deletar ele, sabia? Posso deletar, certo? Bom, então, você pode deletar ele, eu não vou deletar, não deixei ele aqui, sabe? Mas se você achar nessa idade, vai ocupar espaço, pode simplesmente deletar. Agora, vamos lá buscar esses outros aqui, tá vendo? Que isso aqui não veio, tá bem? Vamos fazer o mesmo processo, você vai lá em File, Import File, eu clico duas vezes aqui, ó, e dessa vez, vamos aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou mostrar pra você aqui, ó, o que tá faltando. Tá vendo? Shot P1, Shot P2, e Shot P4, até esse mal aqui, tá vendo? Então, esse nós vamos buscar. Vamos clicar duas vezes, peraí, deixa eu fechar minimizar, clica duas vezes, né? E vamos lá, ó. P1, tá vendo? Shot P1, clica nele, clica no primeiro, com essa opção marcada aqui, ó, PNG Sequence, tá vendo? Tem que estar, se você não tiver marcado, tiver desmarcado assim, ó, você marca ele, Sequence, selecioneu o primeiro lá, vai clicar Import, tá vendo? Clica duas vezes, eu vou selecionar o, o Shot P2, seleciona o primeiro, deixa eu marcar a sequência, Import, clica no outro, vai assistir com todo, tá vendo? 3, primeiro, marca essa opção, Import, clica de novo, volta lá, pega o Shot, clica no primeiro, marca aqui, sequência, Import, novamente, de novo, ou novamente, de novo, tá vendo? Small aqui, clica, seleciona o primeiro, Import, e vamos para o último agora, o último é esse aqui, ó, esse, trofe, trofe, sei lá, Bigs, seleciona, troféu Bigs, seleciona, marca aqui, Import, tá vendo? e agora, vou selecionar todos eles aqui, ó, esses, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, essas seis aqui, e vou arrastar, e vou jogar dentro do footage, do footage do primeiro, original, tá vendo? Eu joguei, certo? E agora, vou selecionar aqueles que está faltando, por exemplo, esse aqui, ó, eu posso apagar, todos esses aqui, eu posso apagar agora, tá vendo? Esse, posso selecionar também todos, ctrl, e vai selecionando, tá vendo? Até mais fácil, melhor do que ficar sofrendo, pronto, somente isso é correção, entendeu? Isso aí, eu não comecei a medição não, agora, é bom você ir lá, em Filer, né, salver as, salvar um novo local, lá na área de trabalho, aqui, por exemplo, salvar, por que que eu não faço isso agora? Porque, você vai lá, por que que você não faz isso, e já, upa, desse jeito? Porque se eu editar aqui, no, tô dizendo CC 2015, se eu salvar esse projeto, e upar pra vocês, você estiver usando o, o 2014, o CS5, por exemplo, não vai funcionar, porque foi editado, num, num CC, então, não serve, por isso que eu não faço edição pra vocês, minha máquina parou, eu tive que retornar, ao, o projeto, original, e cheguei ao ponto, onde eu parei, onde eu adicionei, a, o footage, a diferença, lembra que, eu deixei aquele, entre parênteses, o footage, fecha parênteses, eu tava deixando, dessa vez, eu deletei ele, só pra me ter certeza, que não alterava nada, realmente não altera nada, tá certo, então, adicionei, beleza, do jeito que, que, que eu fiz, mesma coisa, num vídeo, agora, tá certo, aí eu reiniciei, aqui, vamos lá, primeiro, veja que, nós estamos aqui, em render, ó, tem color correction, aqui ó, esse color correction, na verdade, você vai selecionar, ele aqui ó, e vem aqui, no effect control, e vai selecionar, o tipo de cor, tá certo, altera as cores, que você achar, necessário aqui, veja no meu, que não tá mostrando aqui, mas é porque, tá, tá pesado mesmo, tá certo, então, por isso, não tá mostrando aqui, mas vamos lá, vamos fechar, esse aqui, por enquanto, uma parte aqui, vamos começar, de baixo pra cima, claro, aqui ó, esquece esse footage aqui, esquece, vamos trabalhar somente aqui, tá vendo, isso aqui é a edição de cor, como você pode ver, que é a minha fotografia, que eu adicionei aqui, vamos trabalhar somente aqui, abre aqui, aqui, abre novamente aqui, você vai ter o seguinte, um, open, dois, segmento open, três, tal, até os dez, tá vendo, dez, transições, essas transições aqui, esse aqui, você pode usar separado, tá certo, e lembrando, mais uma vez, igualmente, o outro aqui, esse template, ele é montado, entendeu, você monta, o tamanho que você quiser, vou mostrar agora, pra você, como eu mostrei no outro, tá certo, vamos lá, antes de montar, vamos editar todos, na verdade, vou mostrar, vou editar alguns, né, como eu sempre faço, e o resto da mesma forma, vamos começar em open, abre aqui em open, veja que aqui em open, tem render, tá vendo, se eu abrir aqui, no 02, aqui, segmento open, e aqui embaixo, tem render, eu vou mostrar pra você, o que que é, por exemplo, digamos que você, quer renderizar, quer editar, pela timeline, vai clicar aqui, dentro de open, aqui no render, clica duas vezes, você vai ter acesso, aqui, tá vendo, o intro aqui, certo, e aqui, você pode clicar duas vezes, né, caso você quiser, claro, você pode editar pela timeline, tá certo, como eu sempre mostrei, para você, só para você editar, pela timeline, você vai ter que destravar, tá vendo, o cadeadinho, se ele destravar, e tá, vai chegar até, aonde você quer, tá certo, olha aqui, tá vendo, se você não quer, deixa de forma que tá, e vem aqui, ó, em hours, logo texto, clica duas vezes, tá vendo, e aqui, vamos, editar nosso texto, por exemplo, vou colocar aqui, Helio, Reis, Colocar aqui, foto, em branco, se inscreva no canal, foto em branco, tutoriais, templates, 2016, posso fechar, tá certo, estamos aqui, em intro aqui, por enquanto, vamos ver, composição, não temos nada aqui, então, olha só, atualizou, você desculpe aí, porque demora atualizar, porque tá muito pesado aqui, nem sei se, se travar, eu continuo, vou até salvar, ctrl mais S, salvar logo aqui, pra não ter problema, beleza, beleza, não, vai demorar um pouco, pronto, entra aqui, clica duas vezes, até certo, triplo, beleza, é isso aí, editamos a parte de 01, 01, opa, desculpe, é, 01, vamos para 01, 02, segmento open, tá vendo, render aqui também, clica duas vezes, posso fechar aqui, ó, e você pode editar, aqui, pela timeline, como eu disse, é mais difícil, mais complicado, ou então, você vem direto aqui, texto, tá vendo, texto, clica duas vezes, texto, né, escreva o texto, se você quiser aqui, ó, por exemplo, aqui, se, ins, opa, desculpe, se inscreva, no, canal, posso fechar, salvar, control, mais S, vou salvar logo, pra não ter nenhum problema, tá certo, olha lá, olha só, podemos fechar, vamos aqui, em 03, comic, op, text, também tem render aqui, tá vendo, clica duas vezes, você pode vir pela timeline, aqui, ó, ou então, faça como eu estava mostrando aqui, vamos, texto aqui primeiro, text, paste, hold, tá vendo, clica duas vezes, e escreva o texto, se você quiser, ó, HR, digital, certo, podemos fechar, e aqui, vídeo, tá vendo, dois, vídeo, press, roll, clique duas vezes, como eu, F, F4, tá vendo, como eu não tenho um vídeo, eu pego umas fotos, também, pra ilustrar aqui o tutorial, esse bolo aqui, por exemplo, não, esse bolo não, fica uma coisa muito neutra, pegar um personagem, que é o melhor, é, isso aqui ficou melhor, control, mais F, digamos que fosse um, um vídeo, certo, nós estávamos aonde, assim, nós estamos no 03, vamos clicar duas vezes, para mim ver ele aqui, tá vendo, olha só, é isso aí, eu estava vendo, digamos que isso aqui, seja um vídeo, vamos lá, aqui mais, promo 4, clique duas vezes aqui também, podendo fechar o outro, está vendo, está vendo os segmentos, categoria, 1, 2, 5, até o 5 aqui, e tem outros também aqui, 6, olha só, está vendo ela aqui, pode agitar por aqui, ou para terminar, você escolhe onde vai achar melhor, eu acho melhor aqui, texto, escreve o texto que você quer, escreve, fecha, 02, ou 2, vídeo, press e hold, pega sua fotografia, ou seu vídeo, traz até aqui, control, alt, mais F, manter a proporção, está certo, é isso aí, deixa eu ver, como ficou, não, olha só, bacana né, bacana mesmo, salvo meu projeto, control, mais S, aí, por que eu falo, montar o seu projeto, monta, é o jeito que falar, é o jeito de divulgar de falar, olha só, faça isso com todos aqui, está vendo, luz, editar, aqui, tudo aqui, editor, todos, aí, se você quiser, somente o open, você vai, clicar no open, clica duas vezes no render, está vendo, aí eu quero só essa introdução aqui, de, duração de 15 segundos, eu quero só essa aqui, você vai renderizar, você seleciona lá o render, lá em open, e vai lá em composite, eu edito o render aqui, olha aqui, control, mais M, vai selecionar o tipo de, de vídeo, ou melhor, de formato de vídeo, eu recomendo o movie, por exemplo, vou renderizar isso aqui, ok, vou selecionar o local aqui, deixa eu, deixa eu, um pouquinho maior, aí, eu vou clicar renderizar aqui, pronto, mas não, mas eu, eu quero esse open, eu quero outras coisas aqui, eu não quero todos, vou colocar todos, por exemplo, vou mostrar a você, digamos que o meu, eu colocar o nome, no meu cliente, vai ser tutorial, botão direito aqui, na área de projeto, botão direito, new composition, colocar tutorial, é o projeto meu, deixa aqui, essa duração de 5 minutos, você escolhe aqui o tamanho, ok, aí, eu quero então, eu vou aqui, em open, eu quero open, então, vou pegar aqui, render, trazer até aqui, fechar aqui, pronto, eu quero também, esse 02, digamos que eu quero, esse aqui também, render, traz aqui, vou mover até aqui, um pouquinho, observe, que eu vou mover aqui, somente para não, vai entrelaçar, está vendo, se eu deixar um, um vácuo aqui, vai ficar um, um preto aqui, aí não dá certo, deixa eu ver, esse formo aqui, certo, porque eu estou, dando ênfase, nesse tab aqui, porque tem gente, que reclama, que não tem experiência, e tal, esse nível aqui, disponível, agora não, eu quero também, esse com o ptxt aqui, render, ou seja, se eu quiser, todos eles aqui, vou abrir aqui, e vou arrastar, todos os render, para dentro aqui, e vou, posicionar aqui, corretamente, para não ficar sobreposto, está vendo, interlaçar um pouquinho aqui, então, então, é dessa forma, que eu estou falando, que você pode estar, montando um projeto, de acordo com o gosto, que você quer, ou então, com a vontade, do seu cliente, do seu projeto, que o cliente, o cliente quer, que você, pediu para você, está certo, aí, digamos, que eu quero, somente, até aqui, esse, o 04, não, não, mas, eu quero, o 04, o 04, que é promo, não, digamos, que eu quero, deixa eu dar uma olhadinha, aqui, eu acho que terminou, está certo, então, basicamente, eu estava até, fazendo besteira, vou ver aqui, não dá certo, o composition, que tem as categorias, não se faz necessário, então, ou seja, na verdade, eu já montei, está vendo, já montei aqui, o meu aqui, está vendo, olha só, a introdução, você veja aqui, o meio, e os vídeos aqui, a parte do vídeo, está vendo, então, é isso aí, você veja que sobrou espaço, aqui, veja que sobrou espaço, se tiver mais alguma coisa, e como eu não conheço, esse template ainda, não descobri tudo dele, vamos ver aqui, por exemplo, assim, bom, bacana aqui, só que eu reparei, olha só, eu posso utilizar, esses, esses aqui, para fazer o, para estar utilizando, nos projetos, está certo, então, bacana isso aqui, achei muito bom, olha só, aí, a gente, clica duas vezes, escreve ali, o que eu quiser, então, isso aqui, já está, já estou mostrando, é outra coisa, já, é só, a, 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 a GC, eu não estou gostando muito, daquilo ali, está vendo, não sei por que, vai ficar aparecendo, aquilo ali, clica duas vezes, né, esse aqui, eu não estou gostando, o que é isso aqui, vamos lá, deixa quieto, por enquanto, volta, onde eu estava falando, digamos, que eu fiz, até aqui, ó, aqui é o meu, terminou o meu projeto, vou selecionar shift, manter o snap aqui, o shift, pronto, olha só, dá uma olhadinha, digamos que eu quero adicionar, isso aqui, não precisa adicionar, os créditos aqui, os títulos, deixa eu ver aqui, o que podemos fazer, clica duas vezes, ah, os créditos final, então beleza, não, vou colocar meus créditos também, eu quero os créditos final também, olha só, arrastei aqui, e vou, aumentar aqui, pronto, até aqui, fechar aqui, de projeto, então, aumentou um pouquinho mais, por que eu estou fazendo, essa demora, porque eu mesmo, não conheço, olha aqui, ah, sim, tem mais aqui, para baixo também, olha, esse road, o vídeo aqui, mais seis segundos, aquele vídeo, eu quero colocar, esse aqui também, supondo, vou adicionar também, está vendo, super simples, só adicionar, até formar um projeto, aí o meu projeto terminou aqui, se eu achive, dá o snap aqui, N, o seu teclado, botão direito aqui, em cima, link up, o diário, marca aqui, eu quero renderizar, é o meu projeto, todo, então, vou selecionar, tutorial, online composition, editor render key, seleciona o formato de vídeo, movie, recomendável, ok, seleciona o local destino, vai clicar, escreve o nome, você quer salvar, vai clicar renderizar, e ao final, vai ficar semelhante, a esse daqui, deu, eu espero pessoal, que tenha compreendido, acredito que sim, deu, isso aqui é apenas, uma dica para você, é um beleza template, no final, olha só, um beleza template, editável, em After Effects, está certo, está vendo, está vendo, essas partes mostrando, veja que lá, você vê, mas lá, não tem template, não tem isso aqui, não, não tem template, por exemplo, essa parte que eu mostro agora, não tem, porque apenas, é uma sugestão, olha só, essa parte que ainda tem, esse aqui já não tem, lembra que eu mostrei agora, só o GC, olha só, ele aqui, então, você pode colocar, pegar o GC, e utilizar o GC, lá no, qualquer editor de vídeo, está certo, a edição do template, é no After Effects, a partir da versão CS4, mas depois, no final, você pode utilizar qualquer vídeo, qualquer editor de vídeo, está certo, então pessoal, vou deixar o link, na descrição desse vídeo, adquire o nosso template aqui, se inscreva no canal, foto em branco no tutorial, já já mesmo, estou voltando, com um novo template, belíssimo template também, em After Effects, valeu pessoal, um abraço, até mais, fui.